Salve rapaziada, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aqui no canal e se você puder se inscrever, compartilhar, ativar o sininho de notificações, eu agradeço né? E vamos falar um pouco sobre o Vasco. Rapaziada, primeiramente eu quero falar para vocês que o Vasco está acertado com o atacante Luiz Amaridia, isso mesmo, jogador de 26 anos, um sangravante, camisa 9, destro, paraguaio que já teve passagens pelo Minnesota, se não me engano dos Estados Unidos, teve passagens pelo Veli Sarfeld, jogou também por outros clubes, é um jogador que tem um currículo muito bom, nos últimos anos vem fazendo bastante gol, jogou também pela LDU também, ele estava cotado no Cerro Portenho e no Universidade de Chile, que é a Laú do Chile, mas parece que o Vasco aí entrou na briga e ele gostou da proposta do Vasco e só falta a liberação né, do Veli Sarfeld. Em 2019, pela Universidade Católica do Chile, ele teve 24 jogos, 17 gols e 5 assistências. E esse ano, pela LDU, ele teve 31 jogos, 15 gols e 3 assistências, excelente nome. Saindo um pouco agora desse jogador, vamos falar de Jorge Recalde, a informação que eu tenho rapaziada é que o Olímpia parece que não quer liberar, então o jogador vai colocar o Olímpia na justiça e com isso ele seria liberado totalmente, cara, seria obrigação do Olímpia em liberar o atleta porque ele tem pendências, ele tem dívidas com o clube, quer dizer, o clube tem dívidas com ele, isso mesmo e o clube não quer pagar, o clube não tem dinheiro para pagar esses atrasados e com isso Jorge Recalde junto com o Regis Marques deve colocar o Olímpia aí provavelmente na justiça e com isso deve conseguir a liberação. Deve ser tipo o caso do Iago Pikachu que teve no começo do ano, ele saiu do Vasco pela justiça né, sendo liberado, o Vasco não queria liberar ele de jeito nenhum e ele acabou conseguindo a liberação e foi mais que certo, né, aí vocês sabem o que aconteceu, a carreira dele destruiu ele jogando demais. Saindo um pouco desses jogadores, eu quero falar aqui de um jogador que também é do Olímpia e que está de saída, Alfredo Aguilar, cara, para quem não sabe ele é um goleiro de 33 anos, que já jogou aí pela seleção paraguaia, mas porque eu estou falando dele, a informação que eu tenho é que ele tem duas propostas de dois clubes aqui no Brasil. pode ser que seja o Vasco, ou então pode ser que seja um outro clube, mas assim, é só uma curiosidade, né, um goleiro de 33 anos, de 1,84 de altura, ele que tem concreto se não me engano, acho que até o final desse ano, né, com o Olímpia, não vai ficar no Olímpia também, deve também sair na justiça, vai ficar livre e como eu falei, ele tem proposta aí de dois clubes, né, de dois clubes aqui no Brasil, ele que já jogou pelo Guarani, né, do Paraguai e pelo Olímpia, só por esses dois clubes mesmo, mas o time grande que ele jogou foi o Olímpia, antes que ele teve oportunidade, foi campeão de alguns campeonatos, perdão, e conseguiu até a seleção paraguaia, que é mais importante, então é isso aí rapaziada, esse é o vídeo para vocês, se inscreve, compartilha, tamo junto, valeu? E só queria falar aqui uma coisa bem importante, na moral, eu tô vendo muita gente criticando, muita gente com dois papos, como? Ah, João, Yuri Castilho, você falou que tava fechado com o Vasco aí, vai vir mesmo? Então, irmão, a parada é o seguinte, entenda uma coisa, no meio do futebol tem a malangragem, certo? Eu falei mesmo, seu sujeito homem, bata aqui, manda o papo reto mesmo e falo, tava fechado com o Vasco, ia ser anunciado, mas, infelizmente, o Ceará tá com um projeto melhor, o Ceará tá disputando o Série A, tá disputando o Campeonato Internacional, tá com uma folha melhor, tá com um projeto, tá com um investimento, fez uma proposta pro jogador, ele gostou, a proposta foi melhor, o projeto dos caras é melhor, lá ele vai ganhar mais, lá ele vai ganhar em dia, sem preocupação, alívio, então pra onde que ele vai? Pro Ceará, jogador hoje em dia não vai pela camisa, vai pelo dinheiro, pra quem tem projeto, e o Ceará tem projeto, então, infelizmente, o Ceará acabou atravessando a negociação do Vasco, e levou o Yuri Castilho pra lá, beleza? Então é isso, cara, se você acha que o canal é fake, beleza, irmão, de boa, só procurar outro canal, não tem problema com isso, não, certo? Mas aqui eu não vou ser dois papos com ninguém, sempre vou falar a realidade, quantas vezes eu acertei aqui, Yuri, volante, eu tinha falado semanas, Thiago Rodrigues, a mesma coisa, Edmar, a mesma coisa, e veio pro Vasco, porra, agora vem falar que é fake news, só porque o jogador não veio pro Vasco, tá de sacanagem com a minha cara, né, vamos ter um pouco de consciência, porra, meu Deus, então essa ideia, rapaziada, tamo junto, abraço.